Música Estamos de volta com mais um rolê de Pokémon Gold Tô aqui com minha chicorita Olá, você deve ser o famoso ninguém O professor Elmi disse que você viria É isso que eu quero que o professor Elmi examine para mim Ninguém recebeu o ovo estranho Ninguém colocou o ovo estranho no super bolso Eu conheço um casal que comanda o criatório Pokémon Foram eles que me deram este ovo Eu fiquei impressionado Então eu mandei uma carta para o professor Elmi Ele é um perito na evolução Pokémon Até o professor Carvalho reconhece isso Se o que eu acho estiver certo O professor Elmi confirmará Ah, você é ninguém Eu sou o Carvalho Um pesquisador Pokémon Eu estava visitando meu amigo Senhor Pokémon Ouvi dizer que tinha um recado Do professor Elmi Então eu esperei aqui Oh, o que é isso? Pokémon raro? Deixe-me ver Hum, entendi Eu sei porque o professor Elmi te deu um Pokémon Para esta missão Para pesquisadores como o professor Elmi e eu Os Pokémons são nossos amigos Ele percebeu que você trataria seu Pokémon com amor e carinho Ah, você parece ser confiante Como você gostaria de me ajudar? Viu? Essa é a mais nova versão da Pokédex Ela registra automaticamente informações dos Pokémons que você viu e capturou É uma enciclopédia de tecnologia alta Ninguém recebeu o Pokédex Saia para pegar todos os Pokémons e completar a Pokédex Eu demorei muito aqui Eu devo ir a Golden Road para o meu usual show de rádio Ninguém Eu estou contando com você Você já está voltando ao laboratório do professor Elmi? Ei, seu Pokémon deve descansar um pouco Pupupupu Descansei Eu defendo de você Agora Caralho, vamos me ligar Alô, ninguém? Isso é um desastre Hum, isso é realmente ruim O que eu vou fazer? Oh, não Por favor, volte agora Temos que voltar As esferas do dragão Ué Caraca, esse Spinarca é Shine, velho Ou mudou realmente a cor da parada Mesmo assim, não tem como capturar Ah, eu estou meio triste Eu estou bem feliz E fazer o que na vida que segue? Ah, eu quero tanto conseguir a botinha para poder correr Ser livre Ah, mano Ah, o Chicoleita perdeu o ataque Uhul, o Chicoleita chegou no level 10 É, os Pokémons de planta, se eu não me engano, eles sobem de level mais rápido E os dragão, eles demoram mais para subir de level Então... É Chicoleita de planta O quê? O quê? Hum, você pegou um Pokémon no laboratório? Que pena, porque você vai ter que lutar Eu tenho um Pokémon também Na verdade, um ótimo Pokémon Vou lhe mostrar como sou bom Sim, da Quill Oh, meu Deus Vamos ver como é que Fora na Vale a funcionar nele Não foi super efetivo Encrenca Ah, o Chicoleita é bem fraquinho Mas eu acho que as magias dela funcionam melhor do que as porradas dela Não ex-porrada Porrada de bater Droga, perdi Hum, você realmente venceu Ninguém recebeu Trinta reais para vencer Meu nome? Vou viajar e me tornar um treinador melhor que você Tipo, não faz sentido nenhum isso, tá ligado? O cara chega Ele vai no laboratório Rouba um Pokémon Aí, fala assim Ei, batalha comigo Você tem um Pokémon aí, né? Aí, você batalha com ele Ele perde Fala assim Pô, eu vou dar o rolê E vou ficar mais forte que você E vou te vencer Aí você fica Tá Ok E ele nem liga, né? Não, ele liga pra caralho Vai até o final Tipo, mano Só que qual o propósito dele? Assim, ele roubou um Pokémon Meteu o pé e foda-se Ele é um foragido Ah, vou dizer que o Pokémon foi roubado Estou colhendo informações Foi um garoto forte com o cabelo vermelho O que? Você batalhou contra esse garoto? Você sabe qual o nome dele? Qual vai ser o nome do rival? Acho que esse é o maior nome de rival Que existe Rivaldo Certo, o nome dele é Rivaldo Obrigado pela sua grande colaboração Ninguém Ninguém? Isso é terrível Ah, sim Qual foi a grande descoberta? Ninguém deu um ovo estranho ao professor Elm Isto Mas é um ovo Pokémon? Se for, será é uma grande descoberta O que? Professor Cavalho lhe deu a Pokédex? Isto é verdade? Isto é incrível Ele consegue ver potencial de uma pessoa E de um treinador Ninguém? Você tem a simpatia de um campeão Um Pokémon Ao que parece Seu Pokémon progride Como você Você deve desafiar Mestre dos ginásios Há um grande ginásio Na cidade violeta Ninguém O caminho Para a Liga Pokémon É muito longo Antes de ir embora Ninguém Dê uma breve Para sua mãe Ninguém Use isso Para ajudar Seu ginásio Da Pokédex Ninguém recebeu Pokébola Para preencher A sua Pokébola É ideia que você Deve capturar Pokémons Use isso Para capturar Pokémons selvagens Ninguém colocou Pokébola Na Pokébolsa Ah Vamos lá Falar com a minha mãe Oh mãe Você é minha mãe? Uau Que Pokémon bonito Onde você o pegou? Ah Você vai a uma aventura Pokémon Certo Vou ajudá-lo Mas O que eu posso fazer? Já sei Vou guardar seu dinheiro O dinheiro será muito importante Você quer que guarde o dinheiro? Não Tira a mão do meu dinheiro Ela não me deu a botinha? Vou guardar depois Ah Esse jogo é sim A botinha Pode crer Né Mano Eu nunca ouvi por aqui Quantos pokémons você já capturou? Quer que eu te ensine a capturar pokémons amigo? Não Tudo bem Mesmo assim Se você quiser pegar tudo Você tem que procurar Seu pentelho Então vamos lá Eu tenho que Ir para aquelas partes lá Onde é que tem outros pokémons Na verdade eu tenho que pegar o meu segundo pokémon logo Eu tô até pensando que tipo tem aquela parte ali em cima Ali tem geodudes Tem giglepuffs Eu vou pegar ou fazer o mapa O negócio do mapa com esse cara aqui Você é um treinador novato, não é? Eu já sabia Tudo bem Todos são novatos em alguma coisa Se você quiser te ensina algumas coisas Sim, tudo bem Siga-me Esse é o centro pokémons Ajuda esse pokémons a qualquer hora Esse pokémons confia muito em você Por isso é melhor a entendê-lo Esse é o lado de pokémons Eles vendem bolas para pegar pokémons E outros itens super úteis Existem pokémons na roda Os treinadores vão estar com vocês Pokémons nessa roda Este é o mar Como você pode ver Vários pokémons são encontrados na água Ei Esta é a minha casa Obrigado pela companhia Vou lhe dar o presente Ninguém recebeu o cartão de mapa Só porque o BRG eu amava Porque sonou mais útil do que já era E eu desejo uma sorte na sua jornada Uhul Vamos seguindo cá para cima Eu estou pensando em começar a jogar usando pokémons Que eu não tenho o hábito de usar Eu perdi a batalha Agora estou procurando pokémons Ah, você não vai? Vamos batalhar Vai chicorita Vai chicorita Folha navalha Uau Droga Droga Eu perdi Droga Eu não tenho mais pokémons Como podem ver Tem um nível muito alto De treinadores Aqui Treinador Treinador Mario Quer batalhar Treinador Mario Mandou PJ Uau Um PJ level 2 Que impressionante Vou usar Folha navalha Chicorita Ataque Golpe crítico Não foi super efetivo Não foi super efetivo Chicorita Foi ao nível 11 Uau Tenador Mario Mandou Rattata To play Pocamon Rattata Desmaiou Droga Perdi Antes eu ganhava Tá bom Seguindo aqui Pá 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 Tchutu Tchutu Play Ela não batalha Não sou treinadora Mas se olhar meus olhos Uma vez Prepare-se para batalhar Hum Vamos lá Ah Você é treinador Ao invés de um pokémon inseto Eu achei um treinador Que? Um treinador Inceto Eta Folha navalha O time não ia pela cidade Na Ah Esse é aquele cara Que tem Caterpie pra caralho Não Não Eu só tenho dois Caterpie Ah Você é muito forte Uhul Bem Tem algumas outras batalhas pra cá pra cima Mas é aquilo Já 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 Tenho Bastante coisa gravada Eu vou Terminar o vídeo por aqui Até o próximo vídeo É nóis